Administrador Posto Administrativo Forrorem, município de Cova-Lima, Carlos Carvalho Arouzo, atua assunto, banheira surumal o deputado Cira Comissão e, debetrata assunto de infraestrutura e administração posto Forrorem, semana. Carlos Sater tem uma contribuição para o União, uma timor-leste, reta independência, tamba, governando a discriminação para o povo, rodibando uma goza a independência, no balão lá. Nune autoridade posto, nemos, o sugovar, atua redidia a companhia, debiando o projeto e a base. Nunei, la bela estragadete, ouçam, ouçaguate, tamba, prozeito, lalau, povo continuo ralere, e liu, cona, babemons. Anteimus, professor Sater, e o sugovar, ouçam, 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 ouçam. Nessweb do comércio. Eu não sei. Eu já não sei o que eu não sei. Então desde que o tempo eu vinha, eu já não sei o que tem, para não me dizer. Porque eu não sei o que tem, sem ser o que você é a semeza, eu também fiz isso. Eu não tô sentido. É apenas o território O deputado se comissário, 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 O deputado se comissário,